Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo aqui presente, todos que estão me assistindo de casa, nos assistindo. Voltando aos trabalhos aqui, depois de longo intervalo. Hoje eu vim fazer uma passagem bem rápida. Queria deixar registrado, em primeiro lugar, que hoje um canil clandestino foi multado aqui em Araraquara em R$ 31 mil e R$ 569. Nesse canil, haviam 21 animais da raça American Bully, que é aquele pitbullzinho mais atarracado. E, além de ser uma criação de cães não registrada, porque poder criar cães pode, mas tem todo um protocolo que precisa ser seguido dentro das normas da Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Araraquara e fiscalizado pela Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Esse canil, além dele não estar dentro das normas, eles mutilavam as orelhas dos animais, o que é proibido há mais de 10 anos pelo Conselho Federal de Veterinária. Enfim, tomaram aí uma multa de R$ 31 mil, arredondando. E fica aqui para quem está nos assistindo de casa. Por favor, denunciem. É dever do cidadão denunciar corretamente. Mas, quando eu falo denunciar corretamente, é ter o endereço, é ter foto do local, é registrar a conversa de WhatsApp. Enfim, é realmente conseguir essas provas. Porque, muitas vezes, fazer uma investigação completa não vai estar ao alcance da Prefeitura e dos órgãos fiscalizadores. Então, dependemos dessa contribuição do cidadão. Tendo em mente que toda denúncia feita para um órgão público, isso não é só a Câmara, a Prefeitura, o Bem-Estar Animal, é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a sua identidade está garantida. Então, não precisa ter medo, achar que o vizinho vai te matar porque você denunciou ele. Se você não falar, a Prefeitura ou qualquer outro órgão público não pode revelar quem foi que fez essa denúncia. Embora você precise se identificar quando você vai fazer essa denúncia, porque os órgãos públicos precisam ter esse controle também. E não podemos criar uma ferramenta para que a denunciação falta seja feita. Então, fica aqui a informação de que a criação de cães precisa seguir uma série de normas aqui em Araraquara. Cortar a orelha não pode, é crime. E deve ser denunciado, tanto para a nossa Secretaria do Desenvolvimento Econômico, quanto para a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, porque, além de ser uma venda proibida, pode muitas vezes envolver os maus tratos. Por isso, a necessidade de acionar os dois órgãos, mas você pode acionar só um, que, geralmente, ele vai fazer a ponte lá com o outro. Deixar registrada aqui a minha satisfação com o recado das ruas do Maria Luíza, que o meu amigo Boi trouxe aqui para nós, e foi indicação de muitos aqui nesse gabinete. E eu também lutei bravamente para esse recado que está acontecendo lá, que não acontecia há anos, não só na José Arantes, mas ali nas adjacentes, que tem a José Salata, tem outras ruas ali com uma situação bem complicada. Isso acontece pela verba que todos nós aprovamos aqui, mas também pela Prefeitura dos Bairros, que está ali na região. Deixo aqui também uma crítica, um ponto, que ali o asfalto que foi feito, infelizmente não pude trazer as imagens, mas o asfalto que foi feito ali na região do Cidade Jardim, um pouco acima, não está bem feito, um serviço bem mal feito, a gente já protocolou a indicação de novo, porque é bem complicado quando a Secretaria de Obras vai lá, faz e faz um serviço que, se alguém for fiscalizar, com certeza vai ter que fazer de novo. Então, acho que isso é um extremamente desperdício da nossa verba pública. Então, procurar servir os serviços com maior qualidade, para que a gente não precisa estar reprotocolando, gerando gasto novamente, gerando tempo daquela equipe novamente, vai fazer, faz bem feito, gente. E, infelizmente, no Prefeitura dos Bairros, muitas vezes a gente encontra essa situação. A gente tem que reportar, a gente faz uma primeira indicação de que tem que fazer o problema, e uma indicação segunda, para que a resolução do problema seja melhor do que aquela que foi feita. Então, assim, os reparos que foram feitos ali na Cidade Jardim estão bem insatisfatórios. Semana que vem eu trago as fotos para comprovar essa questão. Mas fica o agradecimento aí, porque na José Arantes, em algumas vias, está sendo feito realmente o recape completo, não o remendo mal feito. E é uma coisa que eu sei que os moradores do Maria Luísa estavam aguardando há muitos anos, desde o começo do meu mandato, eu brigo com isso, e finalmente esse asfalto chegou lá. É isso, seguimos na luta, e contem comigo sempre. Abraços. Ainda também não? É isso. A CIDADE NO BRASIL